Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Gabriel Rodrigues e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a tocar violão sem gastar nada, isso mesmo, sem gastar absolutamente nada, tá bom? Eu vou te mostrar um passo a passo para você aprender violão com as ferramentas que você tem aí na tua casa, tá bom? Então fica até o fim desse vídeo que eu tenho certeza que você vai sair daqui já sabendo várias dicas para conseguir tocar violão de uma maneira simples, rápida e sem gastar nada do seu bolso. Bom, então vamos lá, para você aprender violão sozinho, a primeira coisa que você precisa fazer aí na sua casa é escutar bastante músicas que você curte, tá bom? Então se você curte sertanejo, se você curte rock, se você curte pop, se você curte gospel, eu não sei o que você gosta, se você curte tudo, um pacote de todos esses gêneros que eu falei, você precisa escutar aquilo que você gosta, tá? No meu caso, por exemplo, é o gospel, eu gosto muito de ouvir música gospel, então eu preciso ouvir música gospel, porque intencionalmente eu já vou estar aí, né, aprendendo, né, a batida, o tempo, eu vou estar meio que pegando tudo, mas mesmo sem querer, só de eu estar escutando. Você já viu, às vezes a gente escuta uma música e quando a gente vê a gente tá cantando ela, né? Até aquelas músicas sertanejas, que são um pouquinho chiclete, algumas, se a gente ouvir na rádio uma vez, a gente já começa a ficar com ela na cabeça, então a gente começa, às vezes, a cantar ela meio que, não a letra, mas a gente sabe cantar levado o tempo, então a gente fica Às vezes com a boca, às vezes com o pé, às vezes com a mão, então só da gente já gravar esse tempo, essa levada, de escutar a música, a gente não tá tocando aí, a gente não tá falando nada de corda ainda, a gente só tá falando de realmente gravar ela na cabeça, Então se a gente escutar bastante música, facilita muito na hora da gente conseguir tocar, da gente conseguir entender, da gente entender a levada, o tempo, o ritmo, entendeu? Então tudo isso vai ajudar bastante. Então escuta bastante a música e comece por aquilo que você gosta, tá? Se você não gosta de rock, não tem porque você ficar ouvindo rock e assim por diante. É igual quem quer aprender guitarra, acha que tem que aprender rock, não tem nada a ver. Se você não curte aquele estilo, você não precisa fazer aquilo, até porque aquilo ali vai desmotivar você e você provavelmente vai parar. E claro, quando você tá aprendendo violão sozinho em casa, você não tem motivação de ninguém. Então você não vai ter seu professor toda semana lá te cobrando exercício, te cobrando técnica. Então você precisa se manter motivado, você precisa se manter motivado. Então você escutando aquilo que você gosta e tocando aquilo que você gosta vai te ajudar, tá bom? Então, uma outra dica, gente, é o seguinte, tá? No YouTube, você precisa entrar no YouTube e pesquisar. Lá vai ter uma opção no YouTube, você clicar playlist. Claro que eu vou indicar pra você o meu canal, então depois que terminar esse vídeo, você entra lá na playlist. Vai ter uma abinha escrito, algumas playlists e uma delas vai ser violão do zero. Você precisa entrar nesse tipo de playlist. Eu tava brincando no meu canal, mas existem vários outros canais também que ensinam violão. e alguns até mais antigos, então tem mais vídeos. E você só tem que clicar lá nessas playlists onde tá violão do zero, violão para iniciante, curso gratuito. Clica lá porque lá já vai ter muito conteúdo pra você aprender. Vai ser bem específico pra quem tá aprendendo, pra quem tá iniciando, técnicas pra pessoas que tá no começo no violão. E tudo isso vai ajudar você demais no início. Então você precisa clicar nessas playlists aí do YouTube e acessar essas playlists onde tá escrito violão do zero, violão para iniciante, porque vai te ajudar bastante pelo conteúdo que tem lá dentro, tá bom? Então não deixe de fazer isso, porque é muito bom você aprender técnicas e praticar coisas mesmo pra que você tá precisando no momento. Uma outra dica também muito importante é... Você vai pegar, por exemplo, se você curte sertanejo. Como eu tava falando no começo, você pode... Você gosta aí de uma música do Luan Santana, dá um exemplo. Você pega lá e escreve, minha música preferida do Luan Santana, simplificada, tá? Dá um exemplo. Então vamos lá, o Luan Santana tem aquela música Meteoro. Então Meteoro, Luan Santana, simplificado, violão. Se você escrever isso na pesquisa do YouTube, vai aparecer mais de 10, mais de 100 talvez aulas daquela música com professores diferentes. Então se você não gostar de um professor, você pode clicar em outro, de um método de um professor, você pode mudar pro outro, até você encontrar um método que você gosta daquela música específica só. Se você aprende a sua música preferida, isso aí já vai dar um gás pra você continuar. Então sempre que você quiser aprender uma música no começo, coloque isso. Simplificado, para iniciantes, porque vai aparecer algumas aulas mais fáceis. Porque se você for, por exemplo, só lá e clicar, eu quero aprender tal música, violão. Talvez vai aparecer aulas mais difíceis, porque se a música for difícil, então tem professores que não simplificam, tem professores que simplificam. Isso varia de professor pra professor, de canal de YouTube pra canal no YouTube, tá bom? Então tem tudo no YouTube, tá? No YouTube vai ter as playlists pra você aprender primeiro acorde, pra você aprender batidas, e depois você pode também, mesmo dentro do YouTube, pesquisar aulas de violão, aulas, músicas específicas que você gosta, tudo dentro do YouTube. Isso é muito legal, tá bom? Uma outra dica que eu quero te dar, gente, como eu já falei no começo, uma coisa que acontece muito no violão, é quando a gente tá aprendendo em casa, é você desistir. Então por isso muita gente fala, ó, compra um curso, tenha um professor, porque querendo ou não, isso vai estimular você a não desistir. Mas você pode aprender sozinho, sem gastar nada, tá? E a única coisa que você não pode fazer é desistir. Então uma coisa que eu, uma dica que eu quero te dar agora é, pega pelo menos 20 minutinhos por dia o violão. Mas olha, Gabriel, eu não sei fazer absolutamente nada no violão, então não tem por que eu pegar. Não tem problema. Se o seu violão estiver parado ali, pegando poeira, é pior. Então pega ele na mão, nem se for pra fazer um barulho, nem se for pra sua mãe, pra sua avó ficar reclamando que tá fazendo só barulho, não tem problema. Mas o importante é que você pegue pelo menos 20 minutinhos, pra ter a sensação que você tá tocando. E pense positivo, fale, eu vou conseguir tocar, eu vou aprender e pronto, final, tá bom? E com essas outras dicas você vai conseguir aprender sim. É só você pôr em prática agora tudo isso. Escuta bastante música, pesquisa as playlists, pesquisa aulas simplificadas, que eu tenho certeza que você aprende. E outra dica também, não vai com pressa, não vai com sede ao pote, tá bom? Aprende aos poucos, tá? Por exemplo, eu tenho bastante vídeo aqui no canal onde eu te ensino 10, 15 músicas com apenas dois acordes. Ou seja, então aprende dois acordes primeiro, aprende uma batida. E aí você coloca os dois juntos, aí depois você vai pras músicas, vai indo parte por parte, etapa por etapa. Com calma, com sabedoria, você vai chegar lá, tá bom? Não tenha pressa de nada, tá bom? E isso é muito complicado no começo, às vezes a gente se confunde, às vezes a gente acha que é muito difícil, mas não é. É possível você aprender violão sozinho. Então você precisa pegar alguns acordes, depois a batida e assim por diante. Depois você vai conseguindo desenvolver e evoluir no violão, tá bom? Então é isso. Sempre pelo menos 20 minutinhos. Se você não tiver 20 minutinhos aí pra tocar o violão, é porque você não quer aprender violão. Porque quem quer aprender violão tem que pegar pelo menos 20 minutos. O tempo certo, gente, é pelo menos uma hora, tá? Uma hora por dia, fazer um barulhinho, tentar assistir uma aulinha, depois praticar essa aulinha. Mas se, às vezes eu sei que é muito corrido pra alguns, no mínimo 20 minutos. Se você não conseguir pegar 20 minutos todos os dias, infelizmente você não tá preparado ainda pra aprender violão. Você não quer aprender violão porque você não consegue disponibilizar 20 minutos da sua vida pra aprender violão. E aí não dá, né? Então é isso, gente. Essas foram as dicas do vídeo, tá? Não se esqueça. Se você quiser anotar, escute bastante as músicas que você curte. Depois pesquise no YouTube playlists aí de cursos gratuitos. Porque essas playlists, elas são como mini cursos aí que eles disponibilizam gratuito. Então você aproveita, tá? Também coloquem bastante, pesquise bastante no YouTube ou no Google aí, vídeos de músicas específicas que você gosta, simplificada. Que eu tenho certeza que vai aparecer muitas coisas aí pra você, totalmente gratuito. Não perca a motivação, continue motivado e continue treinando aí pelo menos 20 minutinhos por dia, tá bom? Então você precisa continuar todos os dias que eu tenho certeza que você vai aprender violão muito rápido mesmo, desse jeito. E vai impressionar todo mundo. Impressionar família, impressionar amigos, impressionar todo mundo. Porque vai falar, como que você aprendeu? As pessoas ainda vão falar assim pra você, ah, mas você tem dom, você aprendeu sem professor. Não, mas na verdade não. Você foi corajoso e foi até o final, gente. É meu irmão mesmo. As pessoas falam que é impossível, mas ele sabe tocar saxofone. E saxofone as pessoas falam que é um instrumento muito difícil de sopro, né? O pessoal costuma comentar, né? Eu mesmo não sei tocar nada, eu só toco cordas, né? E as pessoas comentam quando ele fala que aprendeu sozinho, eu fico impressionado. Eu falo, ah, mas ele tem dom. Mas na verdade não. Ele teve que ir atrás, ele teve que pesquisar, ele teve que encontrar um professor que ele gosta. Tudo isso pra ele conseguir desenvolver de uma maneira certa. E aí com isso ele conseguiu aprender bastante coisa. Aí ele começou a tocar as músicas que ele gosta. Errou bastante, mas aprendeu com os erros. E assim consegue tocar sozinho hoje sem ter custo. Ele não pagou nenhum professor, não pagou curso, nada. Ele apenas conseguiu tocar sozinho. Porque ele foi até o fim fazendo isso que eu te falei agora. Aproveitando plataformas gratuitas como o YouTube. Encontrando um professor que ele gosta, que ele gostou da didática do professor. E ele foi até o final. Não desistiu aproveitando de aplicativos, de cifras. Aproveitando tudo que tem de gratuito. Porque na internet tem muita coisa gratuita. Então agora é a sua vez de aproveitar tudo que tem gratuito aqui na internet. Eu tenho certeza que depois da pandemia ainda, as coisas aumentaram ainda mais. A proporção da internet cresceu gigantescamente. Então tudo mesmo na internet hoje existe na internet. Se você quiser aprender como abrir uma lata de sardinha, tem no YouTube. E das coisas mais difíceis, também tem no YouTube. Isso é engraçado. Hoje tudo, tudo tem aqui. Então você consegue. É só ter força de vontade. É persistência. Não desistir, tá bom? E bastante prática, tá bom? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like. É muito importante. Manda esse vídeo aí para mais pessoas que estão dando desculpa aí, que não querem aprender violão. Manda para ela falar. Viu como é possível, viu como é fácil. É só você correr atrás. Você consegue. Manda lá para eles. Chama a atenção dele. Eu tenho certeza que essas pessoas vão começar, pelo menos, a tentar aprender violão. Tá bom? É isso. Se inscreva no canal. É muito importante sua inscrição. A gente está rumo aí aos 3 mil inscritos. E eu tenho fé que a gente vai chegar. E é isso. Tá bom, gente? Até a próxima semana. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Fiquem com Deus. E é isso, galera. Abraço.